E aí pessoal, beleza? Franz Rezende falando mais uma vez aqui de Rio Preto, na nova obra que nós estamos executando aqui, no bairro Sete Sul. Pessoal, hoje eu vim aqui para falar de um tema que muitos azulejistas ainda estão penando para entender. É muito simples, é só ler a caixa do produto que vocês vão entender. Muitos azulejistas na internet estão reclamando das marcas de porcelanato brasileiras que estão vindo com, entre aspas, com piso fora do tamanho. Pessoal, se vocês lerem as caixas do material com atenção, vocês vão ver que na caixa existem duas medidas. A medida nominal e a medida real. O que é a medida nominal? A medida nominal é para identificar de qual tamanho padrão é essa peça. Então, por exemplo, esse material que eu estou aqui, que eu vou começar a sentar aqui nessa obra, é um material com padrão nominal 60x60. Por que esse padrão é nominal? Para dar uma referência para você de qual tamanho é a peça. Isso não quer dizer que essa peça tenha exatamente 60x60. Por que? Na própria caixa do produto, vem falando. Ele é um tamanho nominal 60x60, mas aqui vem explicando claramente. Tamanho de fabricação. 59.7 por 59.7. Então, nesse caso aqui, não adianta reclamar. Ah, mas o piso é 60x60, eu fiz toda a paginação do piso 60x60 e agora fui ver o piso é 59.7. Pessoal, a primeira coisa que um azulejista faz antes de instalar o material é conferir o material. É a primeira coisa, é a regra básica da profissão de azulejista. A primeira coisa que você tem que conferir é se todos os materiais que você vai assentar no mesmo lote, segundo, o tamanho real da peça. Não adianta só você olhar na caixa, ah, é 60x60, monta toda a sua paginação no 60x60. Aí, depois que o piso está assentado, o que você vai descobrir que o piso é 59.7? A primeira coisa, regra básica para o azulejista determinar no início do assentamento, antes de assentar primeiro, antes de colar a primeira peça de porcelanato, você tem que ver lote, você tem que ver se o piso está com esquadro, isso eu já ensinei, tem um truque aqui no canal, pessoal, para você identificar se as peças estão fora de esquadro, monta um painel no chão com 6 a 8 peças, encosta uma na outra. Se essas peças ficarem um quadrado completo, perfeito, elas estão no esquadro perfeito. Se elas começarem a fugir, está com problema de esquadro, você já detecta isso antes do assentamento, já chama o seu cliente e explica para ele a situação, porque isso é passível de garantia, produto assentado é produto aceito, você só consegue garantia da fábrica, se o produto, se o defeito for detectado antes do assentamento ou se depois do assentamento vier a dar um problema com esse piso. Então, pessoal, a primeira coisa, regra básica para o azulejista, hein, gente? Regra básica para o azulejista. Primeiro, confira o tamanho das peças para depois montar a paginação, para depois colar o material, beleza, galera? Então, está bem claro na caixa, gente, 60 por 60 é um tamanho nominal, é para dizer de que classe de tamanho que esse piso. Esse piso é de um tamanho 60, de um tamanho 80, de um tamanho 70, ele é de classe 60, ou seja, ele vai ter variações, variações no tamanho dele, mas próximos do 60. Agora, qual que é o tamanho real dessa peça? O tamanho real dessa peça é essa aqui, ó, 59.7 por 59.7. Por isso, volto a frisar para vocês, antes de assentar em qualquer peça, confiram o tamanho real da peça, e está escrito na caixa, tá? Eu vou frisar de novo para vocês, está escrito na caixa, tamanho real da peça, 59.7. A primeira coisa que eu fiz, antes de começar aqui, pessoal, conferir todo o material, conferir o tamanho das peças para não ter medo de errar. Fica a dica aí, você que é profissional da área, já é experiente, você que está começando agora, não importa. Primeira coisa, confira o seu material, confira o tamanho real do seu material, antes de assentar a primeira peça, antes de montar a sua paginação, confira exatamente o tamanho da peça. Beleza, pessoal? Fica aí mais uma dica do canal Azulegista. Nessa obra aqui, nós estamos gravando as novas aulas do curso Azulegista.com.br. Se você quer aprender tudo de acabamento, entra no curso, conversa comigo, aqui na descrição tem meu WhatsApp para você tirar as dúvidas comigo, e também tem o link do curso para você iniciar. Beleza, galera? Mais uma vez agradecemos aí a todos, curtam, compartilhem esse vídeo, deixem seus comentários, novos comentários estão em uma aula. Valeu, galera, abraço. Fui! Fui! Legenda por Sônia Ruberti